MÚSICA O último ano do show Não acredito em você nessas paradas, tá? O último ano Já tá o Poutinho calibrando O maluco deu uma caprichada no envolve, mas... Tava fora da validade Pela cor da parada, é pura sentente Só a Red Bull Não acredito em você nessas paradas, tá? Tá tranquilo, né? Dá pra beber mais uma garrafa de vodka daqui a pouco Não acredito em você nessas paradas, tá? Bateu o vento, o cara se sujou, sacanagem Chegamos em Cabo Frio, o clima está ameno Último show do ano, a gente tá aqui em Cabo Frio E vai ser irado Não, acho que a gente é boa Vai ser muito bom porque o lugar aqui é muito bom MÚSICA 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 E agora vem dizer, morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que merda MÚSICA 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 E... e... foi Achando muito normal Não, mas assim, sabe, a gente quis misturar alguns estilos de música Que a gente gosta de tocar Se mexer, a gente entrar, sair, pá Aí meio que pra... A gente diz o maneiro, que é diferente Diferente É, é, ela é amiga Feche a janela aí Gabriel Ó, João, dois minutos O que tá faltando aí? MÚSICA Ficando você calar sua boca MÚSICA 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 Quem atende? Ficando você calar sua boca 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 é louquinhos eu acho que a gente vai para a bola do mundo vai para a night um cachorro são todos amigos assim é louca é dedé escuta que é essa ideia porra lembra de mim mas não tá ouvindo nada se você levantar para brasilia ela falou que tem show amanhã você levou não levou não como não o cara fala aqui com o dia então que ele está preocupado morena